Olá pessoal, aqui estou eu para falar mais uma vez de Dragon Ball Super. Se gostar, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Bom, todo mundo tem acompanhado Dragon Ball Super, está ligado no Torneio do Poder. No último episódio, vimos que Jiren e Goku começaram o segundo round de sua batalha, até Vegeta interferir e desafiar o Cinzento. No começo, o guerreiro do Universo Onze não deu muita bola para o príncipe dos Saiyajins, mas após Vegeta conseguir prever seus movimentos, o acertou no estômago, o surpreendendo. Batalha, e um final flash monstruoso, Vegeta acreditava que tinha vencido Jiren, mas o Cinzento voltou com tudo, com um poder no estômago de Vegeta, e acabou jogando uma bola de energia, que dizimou seu adversário. Vegeta cai no chão da arena, completamente desacordado. Bom, já se sabe pela sinopse dos próximos capítulos, que Fresa, que está lutando contra Dispo, deve tentar trair o Universo 7, em troca de sua ressurreição, já que ele não confia completamente em Goku para isso. Penso que podem acontecer algumas coisas. Uma delas, é o Universo Onze ganhar o torneio, e o Zeno-sama do presente, que é muito próximo de Goku, não querer apagar o amigo, entrando em conflito com o Zeno-sama do futuro, que quer cumprir o desejo. Uma outra possibilidade, é Jiren vencer junto com o Universo Onze, e desejar que Goku retorne junto com outros membros do Universo 7, para que possam lutar novamente e até treinar juntos. Sobre Fresa, acredito que a traição dele contra o Universo 7 vai ocorrer, mas não nesse momento, e sim, no futuro. E penso que esse torneio do poder servirá de alguma forma para dizimar Fresa de uma vez da existência, já que acredito que Zeno-sama irá apagá-lo por algum motivo, provavelmente numa tentativa de Fresa de sabotar de uma forma o desejo das super esferas do dragão. Bom pessoal, essas são as minhas impressões e teorias. O capítulo foi sensacional mais uma vez, mas acho que os próximos serão melhores ainda, sem dúvida, esse foi somente um aperitivo do que vem por aí. Jiren contra Goku e Vegeta, Universo Onze contra Universo 7, sem dúvida, o confronto mais épico da história do anime. Só reiterando, curta, compartilhe, e mostrem para os amigos fãs de Dragon Ball Super.